Acho que aqui a luz tá muito estourada pra vocês Acho que tá bom Olá amigos, sejam mais que não bem-vindos ao meu canal E hoje eu vim aqui com mais uma collab com uma inscrita Antes deixa eu mostrar minha unha, senão eu não vou sossegar Olha gente, eu fiz... Tá focando, meninas? Eu fiz essa unha aqui de tie-dye E o resto eu pintei de preto Pra não ficar muito menininha Eu não gosto muito dessas coisas muito frufruzinhas, muito menininha Essa collab vai ser uma verdade ao desafio Então basicamente a gente se comunicou pelo Instagram E a gente foi falando, verdade ao desafio E a gente juntou aí as ideias e decidiu trazer esse vídeo Então o link do vídeo da Vitória vai estar aqui, gente, embaixo na descrição Beijão e obrigada pela collab Vou dizer pra vocês que eu tô aqui na casa do meu irmão em Ponta Grossa Então o cenário tá diferente, né? Porque nem esse cenário nós temos hoje Mas enfim, gente, é isso Espero muito que vocês gostem, vamos lá Bom, gente, então Vamos lá Vamos começar, né? Esse verdade é o desafio Bom, gente, então Primeiramente ela me perguntou a verdade é o desafio E eu escolhi Verdade Vamos começar light, né, gente? Ninguém merece já começar com desafio E aí ela perguntou se é verdade que eu já quis desistir do canal Eu já pensei em desistir do canal E desistir, tipo, de parar 100% nunca, gente Eu já pensei em dar tempo Inclusive há um tempinho atrás Há dois meses Dois meses Eu dei um tempo, assim, de umas duas, três semanas no canal Porque tava muito puxado A aula online e o canal Eu não tava conseguindo conciliar as duas coisas, entendeu? Tava meio que um lado mais caindo pro outro Assim, tava uma coisa bem difícil, assim Aí eu dei um tempo Mas Depois voltei Voltei com tudo De novo, de segunda, quarta, sexta, oito horas É nóis Então desistir definitivamente Não, nunca pensei A próxima gente Também perguntou a verdade é o desafio E eu escolhi Desafio E ela me desafiou, gente A fazer uma maquiagem com o dedo Então vamos lá Peguei aqui minha bolsinha Minha necessaire Eu não trouxe muita maquiagem Pra montar grossa Então vamos lá Vou começar fazendo um coca Bem bagunçadão, assim Bem tumblr Vamos lá, gente Então Talvez a luz esteja estourada, né Mas eu vou ter que fazer aqui a arcada Mas tudo bem, tudo certo Vamos lá, galera Eu não vou fazer sobrancelha Porque Com o dedo Tipo, teria que fazer com o minguinho Minha sobrancelha tá bem cagada Eu não gosto de fazer sobrancelha Então vamos começar direto com o quê? Com o corretivo Essa daqui que eu tô usando Gente, é da SP Colors Só que, tipo assim A cor que eu mais uso É essa daqui E essa daqui E essa daqui Eu gosto de usar na pálpebra E essa eu gosto de usar De corretivo mesmo Tipo, essa daqui eu uso mais como primer Só que Já tá acabando Então, com o dedo É meio difícil de pegar Eu acho que com o dedo Nossa Agora dá pra ver que eu tô com olheira Só que assim, gente Eu acho que com o dedo Ele pigmenta melhor, né Não sei Às vezes eu prefiro passar Algumas coisas com o dedo mesmo Mas nunca fiz uma maquiagem Assim, completa Né Tipo, tudo E o rímel Gente, eu vou ter que passar com o dedo também Gente, eu acho que tá meio ruim Mas acho que tá bom, né Só que eu vou passar mais um pouco Porque parece que Como não dá pra passar com batidinhas muito bem Parece que meio que tia um pouco do corretivo E também a luz tá estourada Eu não sei se tá ficando bom Pronto, gente Passei É... Acho que deu, né Agora eu vou Pra pálpebra E eu trouxe só essa paleta aqui, ó Binatural Da Ruby Rose Ela tem corzinhas Tipo, tons pasteizinhos, sabe Bem dedicadinha E eu já nem trouxe pincel pra passar Ah, não Trouxe sim Mas eu tenho que passar com o dedo Então eu não vou escolher uma cor forte Que é pra não cagar com a maquiagem Eu queria mudar o ângulo de vocês Mas se eu mexer vai cair tudo Então vamos lá Bom, galera Eu tô com esse vestido aqui Então acho que eu vou fazer uma coisa meio pareiazinha Vou fazer um marronzinho E um rosinha assim, ó Tipo, né Então vamos lá Vou começar Eu tô... Ai, vou usar o espelho O rostinho meio rosinha, gente Foi, ó Não pigmentou direito Pra vocês até tá mais pigmentado Que pra mim aqui Agora eu vou vim com... Eu vou vim, gente Com esse daqui, ó Esse tipo rosinha Eu ia passar o outro Mas calma E eu vou vim, tipo, aqui na pálpebra Pra uma clareada, entendeu Vai dar um destaque E aí pra finalizar Eu vou passar, tipo, aqui no cantinho Assim, pra dar uma escurecida Esse marrom aqui, ó Agora, galera Eu vou pra... O marronzinho, né Então vamos lá O marronzinho eu vou passar assim Ficou assim, ó Gente, e agora? É... Já terminei a pálpebra, né? Agora eu vou... Pra parte da pele E aí vamos pro pó banana, gente Gente, eu tô com muito medo Que esse pó faz uma bagunça Com o dedo, então... Ai... Vamos lá Passar com esse dedo aqui Que eu ainda não usei, né Ai, que maravilhoso Passar isso aqui assim Nossa, mas acho que deixou Minha pele muito branca Não Tá assustado Agora vamos pro blush O blush eu vou usar o dedão Que é maior E eu ainda não usei o dedão Então vamos lá Eu vou pegar aqui a minha paleta Eu tô usando essa paleta aqui, ó Que nem tem mais a marca Porque apagou Mas é da Ruby Rose Ó Já sei Já sei Já sei Tive uma ideia muito melhor, gente Vou usar o lip tint Que é melhor de espalhar com o dedo É só ver a cagada Gente, parece que eu dou uma chinelada na cara Mas tá tudo certo O contorno eu não vou fazer Porque eu não costumo fazer Então eu só vou passar agora O Iluminador Que eu já costumo usar mesmo assim Tipo com o dedo Então De boa E Tá horrível E agora o rímel Só que o rímel Gente, não vai dar Eu vou ter que fazer assim, ó Meu Deus Ok, não vai ajudar nada Galera Bem que pronta Com a sun Pleníssima E agora Vamos pro último desafio Que eu também escolhi desafio E o último, gente É gritar bem alto Eu não tomo banho Gente, tá todo mundo almoçando Que vergonha Eu não tomo banho Passei muita vergonha Então se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ative as notificações Pra não perder nenhuma novidade E me sigam lá no meu Instagram Que tô aqui Vão tá aí na tela pra vocês Vídeo novo toda segunda, quarta e sexta Mega beijo Ah, vídeo novo toda segunda, quarta e sexta Oito da noite, tá? Mega beijo Até a próxima Fui